Você acreditaria se eu dissesse que uma tecnologia criada há mais de dois mil anos ainda é usada hoje e pode até salvar vidas? Eu também não acreditei, até ver com meus próprios olhos. A gente estava no norte do Egito, explorando ruínas de antigos sistemas de irrigação quando encontramos uma estrutura espiral parcialmente enterrada, parecendo um tubo de bronze girando em torno de um eixo. No começo, achamos que era alguma peça moderna esquecida ali. Mas o nosso guia parou e falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Isso é um parafuso de Arquimedes. Confesso que na hora eu ri. Como assim parafuso? No meio do deserto? Mas ele explicou. E aí tudo mudou. Esse parafuso é, na verdade, uma das máquinas mais geniais já inventadas. Um tubo em espiral dentro de um cilindro que, quando girado, transporta água de baixo para cima. Como mágica. Imagina você estar no meio de uma enchente ou precisar levar água para lavouras em um lugar sem energia elétrica. Esse mecanismo simples resolve isso. Só com a força das mãos. Ou com vento. Ou com animais. Não precisa de motor. Não precisa de combustível. Só física pura. E genialidade. Arquimedes teria inventado isso por volta de 250 a.C., quando foi chamado para resolver o problema de irrigação no Egito. Mas tem um detalhe curioso. Alguns historiadores acreditam que essa tecnologia pode ser ainda mais antiga. Que Arquimedes apenas aperfeiçoou algo que já existia. Talvez dos Babilônios. Ou de uma civilização perdida. Mas o mais impressionante. A engenharia dele é tão perfeita. Que versões do parafuso de Arquimedes ainda são usadas hoje? Em fábricas. Em estações de tratamento de esgoto. E até em naves espaciais. Em sistemas de circulação de fluidos. Agora pensa comigo. Como um homem sem computadores. Sem laboratórios modernos. Foi capaz de criar uma tecnologia tão precisa. Que a ciência moderna ainda não conseguiu substituir. A resposta é simples. Ele entendeu algo que muitos hoje ignoram. Às vezes, as soluções mais poderosas são as mais simples. E o parafuso de Arquimedes é a prova viva disso.